No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo! Vamos falar sobre os 26 jogadores que estarão aí no jogo de amanhã contra o Santos. Foi confirmado então o nome dos jogadores que foram viajar lá pra São Paulo pro jogo contra o Santos na Libertadores. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, e vocês podem estar baixando pelo link que está na descrição, tanto pra Android como pra iOS ou iPhone. E vocês podem assistir ao vivo jogos da Bundesliga, que é a liga alemã, e da Ligue 1, a liga francesa, com PSG de Neymar e companhia, direto no celular e de graça. Baixa pelo link que está na descrição aqui mano, que isso ajuda demais, fechou? Então galera, saiu a lista aí dos jogadores que estão relacionados, os jogadores que viajaram de fato. Havia uma grande dúvida dos jogadores que viajariam, dos que não viajariam. Primeiramente, temos aí a confirmação de Jean-Pierre, isso mesmo, Jean-Pierre estará viajando, estará jogando amanhã contra o Santos. E o Maicon, de fato, como estava sentindo lesões, né, dores, então o Maicon não deverá jogar amanhã também. Então vamos falar aí dos jogadores confirmados. Goleiros, Vanderlei, Paulo Vitor e Júlio César. Laterais, temos aí Vitor Ferraz, Orejuela, Diogo Barbosa e o Cortes. Zagueiros, Jeromel, Kahneman, David Braz, Tonhão Rodrigues e Juan. Volantes, Matheus Henrique, Darlan, Lucas Silva e Lucas Araújo. No meio de campo, Jean-Pierre, Pinares, Tassiano, Guilherme Azevedo e Robinho. E no ataque, teremos Pepe, Luiz Fernando, Diego Souza, Diego Tchurim e Ferreirinha. Lembrando que o Pinares poderá jogar pela ponta direita. É o que se espera no lugar do Luiz Fernando ou do Ferreira, né? Então, bem possível, já está sendo treinado dessa forma o Pinares no lado direito e o Jean-Pierre de meio atacante, né? Não será colocado os dois no meio de campo. Isso é o que se espera, né? E além disso, galera, temos também informações sobre sete jogadores que estavam emprestados e o Grêmio poderá ou não utilizá-los. Estão voltando aí para 2021. Vamos falar sobre eles. Primeiramente, Léo Chou, o jovem de 20 anos, que é um dos destaques lá do Ceará esse ano, com 18 jogos realizados, fez dois gols e o contrato de empréstimo dele vai até fevereiro, agora de 2021. E a ideia é que seja reaproveitado no Grêmio. O vínculo do Léo Chou com o Grêmio vai até 2024. Então, ele é um jogador que pode agregar aqui no Grêmio. Temos o Lima. O Estrema atualmente defende o Ceará. Ele não está muito bem no Ceará. Ele joga lá no... Está jogando no Ceará, mas está bem mal. Está numa fase um pouco ruim. Então, o Grêmio poderá não utilizar o jogador. O empréstimo do jovem encerra em fevereiro também. E o seu vínculo com o Grêmio vai até o próximo mês de dezembro. A ideia é que o atleta seja repassado e não permaneça em Porto Alegre. Então, ele é um jogador que o Grêmio vai descartar. Temos também aí o Jonathan Robert. Emprestado aí o Fá Malicão de Portugal. O jovem tem se destacado lá na Europa. Em oito jogos disputados, ele já marcou duas vezes. E a ideia de dar experiência ao atleta foi aprovada pela direção. E o resultado até então foi favorável. E o empréstimo dele vai até junho de 2021. E o Grêmio... O contrato com o Grêmio se encerra em dezembro de 2022. Ele é um jogador que pode ser aproveitado aqui no Grêmio. Lembrando que ele teve passagem aí pelo Cruzeiro. Antes de ir para o Fá Malicão lá de Portugal. Tá, galera? Temos também o Juninho Capixaba. Emprestado ao Bahia, o lateral esquerdo de 23 anos. Está na mira dos times do futebol europeu. O Porto é um dos times que já fez contato aí no passado. Mas até aqui nada evoluiu. Não tem ideia aí da direção de reaproveitar o defensor. Já que tem o Diogo Barbosa. Tem o Bruno Cortes e o Guilherme Guedes aí se recuperando. E a tendência é que a direção do Grêmio e a direção do Bahia prorroguem o empréstimo. Para mais uma temporada. Tem também aí o Machado que foi emprestado para o Cruzeiro. É um volante de 24 anos. Não se afirmou como titular em Belo Horizonte. O jovem altera aí entre a titularidade e reserva com o técnico Felipão. E o contrato com o Grêmio vai até dezembro de 2021. Só no ano que vem. E não deve ser reaproveitado no Grêmio também. Está aberto a propostas. E os outros dois são o Matheus Frizo. Que é o volante que foi repassado ao Atlético Goianiense no primeiro semestre. E não ganhou destaque até aqui. Ele entrou em campo em 10 ocasiões. Sendo titular nos últimos jogos. Apesar disso. Aos 22 anos. A ideia é reaproveitar o Frizo em 2021. O atleta tem mais 2 anos de contrato com o Grêmio. Então é um jogador que poderá ser aproveitado aqui no Grêmio. E eu quero a opinião de vocês. O que vocês estão achando desses jogadores? Quem vocês acham que deveria ganhar chance? E quem deveria ir embora? E o último é o Caio. Que foi imprensado ao esporte. Ele não desfruta de um grande conceito na direção grêmista. A avaliação se baseia em critérios técnicos. E ele não vai permanecer. O vínculo se encerra dia 31 de dezembro. E não será renovado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. De todas essas informações de hoje. Galera. Beleza? Manos. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Que é muito importante. Para vocês não perderem nenhum vídeo. Aqui. Fechou? Deixa eu ver se tem salve para mandar para vocês. Galera. Que vocês às vezes pedem salve nos vídeos. E eu acabo não mandando. Então eu vou ver se tem salves aí. Para mandar para vocês. Vamos lá. Os primeiros salves então. Vamos ver se tem primeiramente. Um salve então aí para o Renan Souza. E para o Miguel. Para o Ricardo Grêmio. Para o Fúria da Noite. O Grêmio em números. O Raposinha Gacha. E eu acho que é isso mano. De salvezão. Tiago Fontoura. Deixa eu ver. Pegando por cima aqui. Tá galera. RG Fantasma. Marlon Wender. Meu xará. Tamo junto. Matheus Mobile. Diogo FF. José Rodrigues. E eu acho que é isso galera. Acho que é isso aí. Salvezão para todos vocês. Se inscreva no canal. Deixa aquele likezão. Que fortalece demais. Até o próximo vídeo. E amanhã mano. Amanhã. Grêmio e Santos. Vamos estar aqui. Para acompanhar isso aqui mano. Que vai ser da hora demais velho. Esse jogo aí mano. Eu espero que te ganhe de 1x0. 1x0 é o que eu espero. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui.